Estamos em busca dos inventários mais caros do Brasil. Tô fazendo a lista dos 15 inventários mais caros do nosso país. Já mostrei pra vocês um colecionador que tinha 300 mil reais em skins e eu considerei ele na posição top 15. E hoje nós vamos ver um inventário que tem um pouco mais de 310 mil reais e tá entre os maiores inventários do Brasil atualmente no ranking de número 14. E bom, antes da gente continuar e ver as skins desse inventário, deixa eu explicar pra vocês um pouco mais sobre essa série. Bom, basicamente eu comecei a fazer contas, caçar, planilhar todos os inventários do Brasil que chegavam perto aí ou ultrapassavam 500 mil reais pra conseguir fazer uma lista bem completa do top 15 colecionadores de skins de CS do Brasil. As coisas vão ficar mais interessantes, vão começar a esquentar a partir do top 10. Mas até lá temos muito colecionador, então vamos hoje com o colecionador de skins do Brasil que tá hoje no top 14 do nosso país, que é o colecionador Dedé. A extensão aqui sempre conseguiu precificar muito bem o inventário dele, ranquear lá em cima por ter muitas skins líquidas. E aí E aí E aí E aí E aí E é um colecionador que já fazia parte de alguns grupos Aquele grupo ali, Ultra High Chair Brasil Você só consegue convite depois que você tem mais de 100 mil reais de skins no inventário Então ele basicamente é um trader um tanto quanto conhecido na comunidade Vocês podem ver aí que nos comentários vários comentes de trade realizada E ele recebendo mais rap, reputação, que é algo bom São pessoas aí mostrando que ele é um trader que fez uma trade e deu tudo certo Então com essa série eu quero também de uma certa forma mostrar pra vocês Novos colecionadores de skins traders e até mesmo fazer amizades, por que não? Conhecendo aí os maiores do Brasil E o Dedé aparentemente faz bastante trade, tá? Ele tem aí facas safira, ele tem várias skins líquidas A extensão que eu uso puxa mais ou menos 64, 65 mil dólares de skins no inventário dele O Price Empire avalia todas as skins aqui no momento em 315 mil reais Mas ele já chegou a ter aqui perto de 614 mil reais em skins Foi o topo do inventário dele Então assim, vendeu muita coisa E também, obviamente, algumas skins deram uma desvalorizada aí nos últimos dois meses Perdendo um pouco do valor do inventário dele Mas a gente percebe aqui muitas skins líquidas Muitas facas Doppler, Gema Doppler e algumas luvas E eu vou checar as trades recentes Mas assim, nesses vídeos eu acabo indo investigando Toda vez que eu faço vídeo de inventário de colecionador Eu dou uma investigada Rola um Sherlock Holmes Mas eu não quero ficar mexendo também muito na vida particular dos traders Mas basicamente a gente percebe aqui, ó Uma grande movimentação do Dedé Skins Comprando e vendendo itens de CS Então ele tá bem ativo Pegando aí essas skins líquidas Provavelmente fazendo a revenda delas E essa é uma boa forma de girar um inventário aí E ter um lucro a longo prazo Também segurar algumas skins pra valorização, né? Agora, vamos ver o que tem aqui nesse inventário Vamos começar pela coisa mais cara que tem aqui Que é uma Flip Safira Uma faca que custa aí aproximadamente 16 mil reais In Factory New Statue Track Que é uma skinzinha bonita, né, cara? É um inventário que não vai ter muitas raridades A gente vai ter muitas facas de diferentes camuflagens, né? Skins diferentes, ó Uma Doppler Phase 2 2.00 Coisa linda Muita faca, ó Essa Butterfly custando mais ou menos 15 mil hoje em dia Tem também mais rubis Então ele tem aqui uma Flip Rubi Uma Estileto Rubi também Não tô entendendo aqui o porquê do Statue Track Essas facas são um pouquinho mais difíceis de vender E tem faca aqui, hein, mano? Flip Emerald Uma Butterfly Phase 4 Que parece uma Safira, mas não é Mais uma Safirinha aí Uma Urso Safira Statue Track de novo Esse inventário tem muito Statue Track, meu gosto E dá-lhe mais Doppler, galera Butterfly Doppler Phase 1 Butterfly Marble Fade Butterfly Phase 3 Carambit Gema Doppler Phase 4 Temos uma Glock Fade Coisa linda aqui Luvas Vice Sim, fio de Tested Float, ok E mais Gema Doppler, cara Eu acho assim Aparentemente Esse colecionador deu uma estocada em facas Pegou algumas skins aí de Play Skins Tipo Luvas pra ele usar Mas eu diria assim Com 99% de certeza, tá? Esse é um trader que está a todo momento Fazendo trocas, compra e venda de skins, galera E eu ultimamente tô nesse meio também Fazer o Cash Trade De comprar algumas skins E revendê-las depois do Trade Lock acabar Segurar algumas facas e luvas Eventualmente pra uma possível valorização, né? Os próximos meses do mercado Não vão ser tão bons assim Pra holdar skins Estão sendo meses que a volatilidade Tá complicada As skins podem cair bastante Dentro de uma semana, né? Então você pode comprar alguma skin Daqui uma semana Tá com prejuízo nela Mas aparentemente o Dedé É um trader aqui Não tão focado em colecionar skins raras Mas, ó Inventar aí de mais de 310 mil reais Por puxar o valor exato Do inventário dele hoje É mais ou menos 315 mil, tá? A gente não viu nada Que tenha um pattern muito diferente Nem nenhum skin com algum adesivo Que vai ter um overpay muito grande Então, basicamente Esse é o inventário dele Tem algumas play skins Tem muita faca Muita faca mesmo Parece uma loja E na realidade o Dedé Tem uma loja praticamente Então, vai aí Um salve, mano Pro Dedé que ele me segue Então deve conhecer também O nosso trampo aqui no YouTube E o meu foco é Poder mostrar pra vocês E divulgar traders Colecionadores Que estão aí nesse top 15 Estão fazendo um trabalho legal no Brasil E bom, já que entramos nesse assunto Né? De traders De lojas De pessoas que fazem compra e venda De skins Cash trade no Brasil Eu não vou entrar em detalhes aí Durante essa série Sobre grandes lojas Que possuem inventários Separados por aí Na realidade Essa é uma série Que a gente tá focando em colecionadores E traders Que são pessoas físicas Geralmente, né? E que conseguem Por meio de extensões Se classificar Com um bom valor de inventário aí Acima de 300 mil reais Pra entrar nesse top 15 de skins E vai ter muita coisa louca ainda, galera Vocês vão ver Inventário de 500 mil 1 milhão 2 milhões de reais No Brasil Vai ser muito legal Essa série aqui Eu não vejo a hora De chegar perto aí Do top 3 Top 2 Top 1 Vai ser insano Produzir isso pra vocês A gente se vê na próxima Não esquece de deixar um like Tamo junto Um abraço Falou